Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você tá achando esse vídeo. Mano, é o seguinte, esse vídeo de hoje não é de CS, é sobre mira, beleza? O NFT, o joguinho aí que vai virar NFT, MMO, cara, que eu tô jogando atualmente bastante. E o vídeo de hoje é da primeira guerra do server SA21. Sim, teve uma guerra semana passada, mas ninguém participou porque não existia ninguém com nível ou plan suficiente pra poder fazer aquela guerra. Então a guerra oficial e primeira do servidor foi hoje e nós da Genesis e também a Encore, nossa aliança, conseguimos dominar os dois territórios aí, beleza? Dominamos o de Vale de Bichão e a Encore dominou o de Vales da Serpente, cara, foi muito top a guerra. Cara, eu perdi os 13 primeiros minutos da guerra, beleza? Não consegui gravar. Eu pensei em cortar o vídeo e tal, mas tem gente que gosta de assistir, cara, esse vídeo aqui é pra um público específico. Então eu vou deixar os 40 minutos inteiro da guerra aí, beleza? Com umas músicas rodando de fundo. Não vou deixar o áudio porque a gente tava passando uma satiquinha falando ali sobre a guerra e pode ter algum palavrão no meio, pode ter alguma coisa. Então é melhor deixar sim o áudio, beleza? Porque na hora da guerra ali é muita freneticidade, é muita loucura, cara. É muita gente falando, é muita coisa, mano. E vocês vão ver, cara, sinceramente esse jogo me surpreendeu muito. Pra ser um jogo que é crossplay PC, pra ser um jogo que é crossplay PC e mobile, cara, tem um gráfico muito bom. Cara, a guerra com mais de 300 pessoas batendo ali não laga de net, não cai. Pra quem acompanhou jogando New World lá, claro que vou jogar New World quando sair agora, mas New World já na guerra de 50 e 50, ela tava lagando muito. Esse joguinho aqui, numa guerra com mais de 300 pessoas, não laga, mano. Incrível o trabalho desses caras, realmente falta bastante coisa, mas, mano, é um jogo muito top, beleza? É meio bugado às vezes, sim. Cara, às vezes é ruim de focar, vocês vão ver que vai ter hora que eu vou estar atacando o poder na parede porque eu tento focar no cara e não foca, mano. Porque é muita gente, velho, tá ligado? Você clica num vai no outro, você clica num vai no outro, você clica num vai no outro. Mas, realmente, é um jogo muito legal pra quem joga no celular aí ou quer jogar um jogo mais leve no PC, eu recomendo muito, cara. Lembrando, então, servidor SA21, quem quiser entrar aí, beleza, bora pro vídeo, manos. Lembrando, tem um código do CSGO Neto escondido nesse vídeo também, cara. Mano, muito top mesmo, cara. É nóis, então, guys. Valeu, bora pro vídeo, manos. E vamos lá ver a guerra. 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 E estamos lá ver a guerra. E vamos lá ver a guerra. Mas como eu não posso te esconder sem um eleito? É o mundo que eu não posso te esconder. Você me levou em mim. Eu não estou falando muito longa, eu estou jogando com os monstros. Tudo que me levou em mim. Eu estou jogando com os monstros. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?